Hoje eu ganhei um peru enorme. Minha amiga comprou lá no supermercado, na promoção. Isso que eu já vi temperado, mas passei uma água fervendo. Eu como... Imagina a idade desse peru, né? Deve estar temperado lá no supermercado desde o ano passado. Passei a água fervendo nele, vou temperar. Amanhã eu vou assar esse peru na panela. Olha o tanto. Olha o tamanho dos pedaços. Olha a asa. Vou assar na panela, não vou assar no fornão, porque o gás tá muito caro. Passei duas águas fervendo esse peru. Pra tirar aquele cheiro forte do tempero deles lá. Soquei sementinha de põe com alho. Vou temperar agora o meu tempero. Vinagre. Sal com alho. Tempero baiano. Agora vou misturar, tampar pra manhã, ir pra panela e assar. Quando o pão peru já vem temperado, é bom que você tempere novamente. Parei que eu vou mostrar, vou virar a câmera. Esse peru tem um cheiro tão bom que dá vontade de comer. Imagina amanhã na panela, hein? Por que que eu mostro isso aqui? Porque de repente... Tá ajudando outra pessoa. Porque quando você tá no supermercado... Hoje eu amanheci no fogão, foi cedo. Fazer aquele peru. Primeiramente, né, gente? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que você vai ver. Mas aqui no momento é bom dia. E por sinal, o dia tá maravilhoso. Que dia maravilhoso. Obrigada, meu Deus, por esse dia tão lindo. Por esse sol radiante. Obrigada pela vida de cada um que está aqui comigo. Que Deus abençoe a todos. Ainda tá na promoção, R$ 5,98. Esse é o Chester. Vai descer em 70. Isso aqui é pra mim fazer a maionese. Batatinha. Como não tem cenoura e eu gosto do amarelinho na maionese, então eu coloquei abóbora e dois ovos. Jogo um pouquinho de vinagre de álcool. O ovo não estourar. E a batatinha fica durinha. E a abóbora também. Não desmancha com o vinagre. É bem pouquinho de vinagre, viu? Não é muito, não. Fica bem certinho. Aí ele fica mais saboroso e fica bem verde. E aqui, você tá com esse café, viu? Não desmanchou, porque eu coloquei o vinagre. Olha aí. Abóbora. O ovo intacto. O ovo intacto. Olha como ficou douradinho. Hum, ficou bonito. Mas, vamos lá.